Salve, salve galera! Já estamos aqui. Porto, o retorno. Aniversário da tia Raquel. Sem chuva. Sem chuva por enquanto. Estou até de óculos. Estou até de óculos de sol. Saímos de menos oito na Alemanha para oito graus aqui em Portugal. Para mim é quase verão. É isso aí. Vamos curtir o aniversário da titia. Voamos de Ryanair saindo de Frankfurt-Hahn até Porto. Tem voo direto aqui. Pagamos quarenta euros por pessoa e de volta, ou seja, oitenta euros no total para passarmos aqui três dias. Hoje é sexta-feira, dia... 9 de fevereiro. Um dia antes. Amanhã é meu aniversário. É isso aí. Voltamos aqui ao restaurante do Seu Luiz. Tem lugar para a gente ou não tem? Tem lugar para visita ou não tem? Cadê o Seu Luiz? Antes? Cheers! Cheers! Vinhozinho, sopinha. Estamos apenas começando. Vamos comer muito esse fim de semana. E aí, o que você pediu? Eu pedi grelhada mista. Muito bom, ó. Saladinha, arroz, batatinha frita e minha linda Iana pediu alheira. Essa é linguiça com porco, frango e carne dentro. E eu pedi um pife de porco, filé de porco. Realmente? Sobremesa da Raquel, ó. Qual que é a sua sobremesa, amor? Conta pra gente. Conta pros inscritos. Qual que é a sua sobremesa, amor? Tá bom. Já que ninguém quer falar, eu vou falar. A sobremesa é o bolinho da casa. Olha só que bolinho lindo. Acompanhado de vinho e da minha esposa maravilhosa que não tá muito feliz porque eu tô filmando muito. Olha só, mas o seu Luiz, ele não assiste os vídeos, tá? Que eu tentei mostrar pra ele, não. Não assistiu? Eu fiz a propaganda, passei o endereço, falei que ia voltar aí, ó. Mas continua falando. Volta, volta que o restaurante é excelente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos tomar ainda um aqui. O senhor não vai tomar com a gente não? O que que é isso? Seu dono de estabelecimento? Seu exigência é bom. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Raquel vai botar uma moeda ali pro amigo se mexer. Quanto você vai botar? 40 centavos. Tá, vamos ver o que que ele vai fazer quando ele ver o dinheiro da Raquel. Vamos lá. E olha só, ponto importante, hein. Aeroporto de Frankfurt-Hahn não fica em Frankfurt. Fica longe, isolada. Acordamos três e meia da manhã, uma hora de carro e voamos às sete da manhã e chegamos aqui às nove. Ou seja, não é mole não. Essa vida de viajante também cansa. Parece a escadaria da Lapa, galera, ó. Olha o cachorro vindo aí, todo feliz. Olha aí, galera, ó. O negócio é pendurar as roupas, ó. O resto não tá com nada. Lava a roupa todo dia, que agonia. E depois de dez minutos de caminhada, Ladeira da Lapa. Estamos aqui... foi mais? Foi mais. Foi uns vinte minutos então. Depois de vinte minutos de caminhada, Ladeira acima, chegamos aqui no Jardim... Jardim do quê? Do Morro. Chegamos aqui no Jardim do Morro, galera. Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. Tudo free. Gratuita. Só subir. E fica em Gotuk-Tuk. Valeu. Uhul. Brasil. Agora sim, vamos comer uns churros, galera. Churros, farturas. Churros, farturas. Muito bom. E porras. O quê? Porras. Porras. Que é uma porras? É aqui o porras. Ah. Quero só ver. Quero só ver se é igual do Brasil, hein? Não, né? Bom. Aprovado. Churros de Gaia. Bom, amore. O quê que nós vamos comer agora, pra fechar o dia? Natas. Ó. Pastéisinhos de natas. Olha que lindo. Seis. Pouco. Fomei até despedir. Parabéns pra você. Que data querida. Muito feliz. Felicidades. Ai, que fino. Que fino. Não, não tem cartão, não. O primeiro é o cartão, pô. Ai, o primeiro é o cartão. É, sempre. Mas eu sou criança, eu vou direto no país. Que susto, pensava que eu escrevi em alemã. Ó. Estava chorando. Caiu lá. Parabéns por mais um ano de vida. Que isso? É o Paz Brankos. Chique, que foi a Yana que escolheu. Quem disse? Ih, não foi? Não, Yana, não foi você? Claro que foi. Ah, bom. Tem medo e paixão. Um bicho. Gente, isso aqui não é a minha cara. Adorei. Quem foi que escolheu esse aqui? Nós. Gente, adorei esse. E aqui estamos nós. Vamos visitar o Jardim Botânico, pessoal. E aqui chegamos nós, meu povo. Olha o sol. Saímos do Jardim Botânico, da mata e viemos para a praia. Ouçam o barulho. Praia de Foz. Foz do Rio Douro. Foz do Rio Douro, em Portugal, com a minha aniversariante do dia. Chegamos no restaurante, pessoal, chamado Peixe na Brasa. E a minha aniversariante do dia. Nós temos aqui o couvert. Olha. E ela vai escolher o nosso vinha. E a minha linda tá aqui também. Esse aqui é o quê? O nosso robalo, é isso? É. Olha só, assado na grelha. Diretamente aqui de Porto, pessoal. Recomendo. E Matosinhos. Matosinhos, Porto não é igual, não? Não, não. Porto é uma coisa, Matosinhos é outra. Então tá bom. Qual que é a diferença? A diferença é que Porto é a cidade e aqui é a maior cidade do nosso. Porto é centro, é casas, é essas coisas. Praia e Matosinhos. Aê! Opa! Esse é o meu também, não é? Despertada de camarão com lula. Olha, que delícia de peixe. Cheio de fome. Né, moça? Ei, não gosto. Ó, agora sim. Ó, o carrão aí já chegando. Opa, o Insignia? É nós, galera. Vamos que vamos. Por favor, minha Lady. Quarta vez que ela tá andando com ele no Uber, ó. Já é conhecido, é o Paulo. Ó, que carrão, ó. Ó, o restaurante da titia. Quinta vez que ela está na época. É um presidente, né? É mas um senhor. Um dia de viagem que eles acabam de ver. É. Que era um lugar a gente hoje. Um lugar a gente hoje. Um lugar de viagem que eles falam de viagem, não é? É um lugar a gente hoje. gente, muito obrigada eu me sinto muito honrada eu estou de bobeira o que ela está fazendo aqui? ela veio da Suíça né, dormiu no porco ela me enganou aê 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 Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Vamos passear de limusine. Gente, chique é outra coisa. Vamos entrar, vamos entrar. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida.